E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Age of Wonders E bora bufar os arqueiros nossos ainda mais? Setas meteoricas, a gente causa 4 de dano de fogo no alvo e nas unidades adjacentes Ou seja, o nosso ataque básico causa dano em área, muito top né cara Eu acho muito legal isso que quando você dá esse buff, tipo as unidades elas mudam Tipo, você vê que a flecha tá verde ainda porque ela é venenosa, mas ela tá pegando fogo agora Pô, isso é muito da hora mano, o jogo, os caras tiveram cuidado muito bom nesse jogo aqui bicho Tô impressionado velho Acho que não tem nada aqui que eu quero, tocado pelo ouro Ventes favoráveis, eu posso usar esse fardo da culpa aqui pra causar um dano no alvo né Ele causa dano no exército isso aqui né ó Pera aí Eu acho que eu não consigo porque tem um anulador aqui nessa porcaria de província Que é da cidade no caso né Essa cidade tá atrapalhando a gente né mano Eu não vou fazer nada então, por enquanto, beleza? Vamos ver se o cara vai tretar Eu não quis... vamos ver se ele vai tretar né Eu vou esperar pelo menos essa cidade aqui terminar o negócio dela Tá? Eu acho que ele vai tretar, ele vai trazer mais exército aí, tenho certeza E como a gente não tá full life Não sei se é uma boa a gente tretar Eu só vou tirar esse cara daqui pra se curar aqui atrás, entendeu? Vamos deixar as unidades aqui Porque ele não vai enfrentar mais do que três adversos Porque o jogo não comporta isso né Apesar que deixar esse cara aqui também é bem perigoso né Porque ele pode... Ele pode atacar isoladamente né Então esse cara que chega até aqui Ó, ele chega, tá vendo? Chega em todo esse lugar aqui Então se eu tiver uma unidade assim, tipo, separada Ele pode querer atacar, entende? É bom não deixar as unidades separadas Ó, ele tem um carinha separado lá Será que rola atacar? Acho que rola hein É só a gente mover rápido e tirar ela daqui depois, beleza? Bora fazer um combate Ele tá com um anulador de feitiço Que prejudica do meu lado É, bora fazer o combate pra não Esse aqui vai ser uma luta entre aspas E equilibrada né gente Eu digo assim entre aspas né Porque é seis vezes seis Mas a gente tá muito superior aqui Nossas unidades cara Nem se compara velho Vamos ver os malucos aí Testar nossos arqueiros de fogo Passa o turno E aumenta essa velocidade aí cara Os meus golems eles são vulneráveis a esse tipo de ataque aí Que tão me atacando né Magia velho A gente é muito vulnerável a magia Atacar uma maldição aí pra enfraquecer eles E já vou atacar esse raio aqui ó Dar dano em área, entendeu? E vamos lá testar as minhas flechas Olha lá o dano em área Cara, isso aqui é o dano normal dela velho Olha isso cara Olha o dano em volta que a gente vai dar cara Nossa, muito forte Na moral Isso aqui tá muito forte cara Olha isso cara Os caras morrendo lá velho Ó Demais cara Eu já vou matar o cara aí Apesar que aquela nerd vai ficar vulnerável né Considerando a quantidade de vida que a gente tirou do alvo Vale muito a pena Uma pena que quando a gente usa feitiço de cura A cura não deixa ele curado ao final da batalha Entendeu? Esse é um dos problemas da cura Aí ó Só vai Sem contar que a gente tá com range absurdo também né Olha isso velho Que delícia velho Aprovado Simplesmente perfeito Cara Quando passar o turno A gente tem que mover essa unidade aqui pra cá O quanto antes tá Pra não deixar ele vulnerável Bem perigoso estar vulnerável Uma cidade livre pode ser integrada Beleza Mas eu não vou integrar Enviou um grupo de guerra É o cidade-estado aqui em cima Cidade livre pode ser integrada Cidade livre pode ser integrada E por que apareceu esse cara aqui mano Comigo Ué? Como assim? Eu posso me tornar um vassalo dele Não considera isso Pois eles são muito fortes para se render Derrota o exército Caralho Dá pra se tornar vassalo dele Que legal Feitiço pronto pra ser lançado Fardo da culpa Deixa ele aí Que não dá pra lançar lá mesmo né A gente tá começando a diminuir o tamanho De algumas cidades aqui né Então por exemplo Bridgedale aqui ó A gente tá comendo a província Dessa outra província Entendeu? A gente tá centralizando Digamos as províncias Nas cidades maiores E aí quando a cidade estiver Muito pequena Como essa dominância aqui Por exemplo A gente vai transformar No vassalo Entende? Tanto que nem tão investindo Muito nela né Eu acho que Arcanopolis Aqui dá pra crescer um pouco mais né Talvez mais um Thaio né E aí Vai faltar só três né Dá pra dar pro cara Eu espero crescer Se bem que eu não tô crescendo muito Também né Dá muitos turnos pra crescer E não tem mais buildings De comida também né Tem um aqui ó Que vai dar Mas é muito pouco Entende? Então já tô no limite Da cidade assim Entendeu? Vamos lá A gente tem que ser ligeiro Beleza? Passou o turno Já move pra cá ó Cala a boca Sai daqui porra Que saco velho Dando missão No meio dos movimentos Crítico velho Nem sei que evento era Mas só cortei Bicho Porra Mano Se os caras Puxassem os três exércitos Pra cá Ele matava o cara lá Isolado Entendeu? Então não dá pra deixar Assim não mano Aqui ó Chuva de meteoro Cada meteoro Causa 15 anos de fogo E 15 anos físico E um raio de um hexágono Eu não entendi muito bem Essa magia Mas a gente vai testar Ela aí Beleza? Eita Olha lá mano Eu não falei Pra vocês Cara Tá vendo? Aquela unidade Ia ser Hiper mega Emboscada Cara Nossa Esse aqui tá perigoso Até pra mim Véio Bicho do céu Será que a gente ataca? Eu prefiro lutar aqui Por causa que aqui Eu tenho Eu tenho Anulador de feitiço Aqui eu não tenho Mas não tenho o que fazer Se a gente lutar aqui A gente vai ter que aguentar Move esse golem pra cá E fica aí juntinho Beleza? A gente tá bem legal aqui de força Mas vai ser difícil essa treta Olha aqui embaixo O cara tá mandando um ataque Pra cidade de vassalo Que é minha aliada Mas eles tem muito exército Então acho que eles não vão Conseguir tretar bem Apesar que essa cidade Ela não tá tão Tão defendida Assim 65 não é muito Esse cara aqui Tá indo de base Pelo jeito Eu vou tentar Beitar ele Com uma unidade aqui Ó Oh cara Eu vou mandar pra cá Será que eu consigo Beitar ele aqui? Tipo pra ele vir Atrás dessa unidade aqui Isolada Pô ele podia vir Atacar aqui né Cara Tipo eu vou morrer Vou Mas pô Pelo menos eu vou Ganhar turno né Cara É isso que eu quero Bem Vamos ver o que vai acontecer Passei o turno aí Ha Ele veio de fato Eu quero testar um negócio Aqui galera É Eu quero testar um negocinho Aqui O que acontece se eu chegar No final do mapa? É isso que eu quero testar Nunca fez isso ainda Vamos Vamos Já que eu tô aqui Né cara Ó Tá com a magia Cara Antes de fazer isso Né Ah Tá com a regeneração Pô Cadê minhas outras magias Cara Será que eu tenho que Escolher as magias Tipo Que eu posso usar É só um limite Cadê Que era pra Estar em algum lugar Aqui Não era Ah Ah Então é Aqui Ah Que nubice Cara Que nubice Velho Que nubice Eu tinha esse tempo todo Ai cara Condenado Vamos tacar o meteoro Aí ó Cada dois meteoro Atinge realmente Um inimigo Aleatório Quando você conjura isso Assim como No início do turno Só vai Podia ter usado Dois desse Mas eu já usei Outra magia lá Vivendo E aprendendo Não é mesmo Cara Que OP Mano É por dois turnos Dura Três turnos Cara Cacete Que roubado Condenação Em massa Nossa Que dano Absurdo É Não vai durar Mais um turno Oh Mas aquela magia É muito OP Gostei Cara Gostei E aí Será que ele vai Vim atacar Não é macho Né Não é macho Né Pode ser que ele Ataque ainda Na real Vinculou uma maravilha A ouro Tudo bem Cara Tô nem aí Ele tem que ter Três dessas daqui Pra vencer o jogo Mesmo É Pelo jeito Ele não tá vindo Seu domínio foi invadido Eita Eita Tá agindo ainda Cara Manifestação Está mandando Forças E o meu aliado Porra nenhuma Né Cara Pela Eu mandei o cara Atacar Tá ligado Tem aqui Eita Atacar Bem equilibrado Né Esse aqui é Pro meu lado Pro lado dele Eu não consigo entender Mas acho que é Pro meu lado Tá ligado Bora Se ele Vencesse Esse aqui Fudeu Né Que legal O mapa Cara Tipo É porque Eu tô queimando A cidade Né Tipo Não existe cidade Né Faz sentido Cara Pô Muito da hora Cheio de choke point Pra gente se aproveitar Né Cara Perfeito Esse mapa Aqui É Tem uma opção Aqui pra gente Atacar no primeiro turno Já Spell Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem alguma coisa Assim Tem que ver Com os meus heróis Eu acho que ele não puxou O exército do herói Tá vendo Que porcaria Por que tem que nascer Tão longe Essas unidades Hein Cara Olha isso Velho Pô Por que tem que nascer Tão longe Velho Eu vou lutar Vou fazer um outro front Aqui na real Esse aqui Eu vou mandar pra cá Mas vamos tentar Puxar esses caras Aqui Passa o turno rápido Que tem um bilhão De unidades É De fato Esse aqui tá pro meu lado Né Então Eu tô Tá custando mais caro Por isso que eu não consigo conjurar Né Pô Ia ser uma spell Perfeita Né Cara Ia ser uma spell Perfeita Eu vou tomar muita magia Na cara Velho Olha isso Será que a gente consegue vencer Cara O cara sumonou um monte de unidade Meu Bicho Que isso Que isso Não deu pra chegar Com esse zanqueiro O cara nasceu lá no No pqp Velho Vamos atacar aqui Pra dar dano em área Acho que essa magia Que nem é de tu usar Acho que não vale mais a pena Ela Porque o nosso dano De fogo Já Simplesmente Dá mais dano Que esse aqui Né Ainda Se tá Muito fraco Cara Que pô As unidades Elas são muito fortes Cara Tenho culpa Se o cara É Forte Pra um dedé Ou mano Acertou um crítico Que não significou nada Ai ai Vamos lá O que que nós temos aqui Cura Essa magia dá dano em área Né Se eu não me engano Não Não dá não Acho que eu vou aplicar cura aqui Cara Na moral Três turnos A gente tem que segurar Mano A onda aí Nós temos algum herói De lado de cá Nada Bicho Esse cara aqui Não consegue agir Também Esse bichinho chato Vai atacar Os meus carinhas Aqui Eu vou ter que avançar Pra impedir Isso aí Né E bichinho é forte Hein cara Não é fraco Não mano Tem um herói aqui Ó Ah pode crer Tá Nós temos O ritual sombrio Que é o que revive Não é Não Isso aqui é outra coisa É isso mesmo É aquele O pesão Né Isso aqui causa dano em área Também Mas é muito baixo Eu prefiro Simplesmente tentar Aniquilar a unidade Sim Né Eu vou matar o herói dele Já porque Essas unidades heróis São bem Bem ruins Né De lidar Nossa Resistente a tudo Velho O que que não é Resistente Meu parça O que que não é Resistente Cara As unidades heróis Também tomam dano Não sei se compensa Eu vou atacar isso Aqui mesmo Legal Tomo dano de volta Muito nice Eu só vou resistir Aqui cara Beleza A estratégia aqui É segurar Não vou nem Parar pra frente Tá Temos que lidar Com esses caras Aqui primeiro Esse lado aqui Vai morrer tudo Né Mas aqui Tá muito forte Nesse lado de cá Tentar matar Esse cara aqui Pelo menos Né Eu vou tirar Os meus arquiros Aqui Uau Ah não Não vou tirar não Vai ficar aí Só pra dar Um ataque bom Vou tomar um ataque De oportunidade Mas ainda assim Compensa Né Aqui Já tá Meio que Na treta Né Eu já vou Meter paulada Mesmo Meter paulada Contigo É Tanto faz Na verdade É melhor Com você Porque aí Esse cara aqui Eu posso Aumentar A defesa Como eu não tenho Retaliação Vou atacar Você vê que o melhor Mesmo é a gente Erguer a defesa Pra tankar mesmo E ganhar esse bônus Aqui A gente vai ganhar Principalmente aqui Porque a gente vai dar o bônus Pro arqueiro Aqui Que com certeza Vai sofrer Ataque Tem uma unidade Que não agiu Ainda Boa Tanto faz Na verdade Né Esse cara aqui É de escudo Então ele não Causa muito dano Vamos atacar Os que são Só de combate Essas unidades São mais fortes E diminui a velocidade Nossa Maldição De unidade Né Cara Não tem culpa Né Que o jogo Jogou os meus arqueiros Lá Onde Judas Perdeu a bota Velho Ok Agora vai rápido Vamos ver se É Essa unidade Bloqueou Cara Que saco Velho Tá A gente consegue jogar Uma maldição aqui Bem boa Neles Vamos ver O que eu consigo Vazer Gente Cadê o meu Meu carinha Que vive os mortos Tá aqui Complicado Eu esqueci Qual é o botão Que tira agora Ai meu Deus Pronto Eu não lembro Qual é o botão Ai Eu esqueci Qual é o botão Velho Tá Já foi É Isso é um bom dano Isso aqui É um bom dano Já lida Com o problema Aí Né Esse arqueiro Não tem o que fazer Eu acho Melhor a gente lidar Com esse cara Aqui Atrás Né Eu realmente A gente tem que limpar Esse cara aqui Com certeza E esses dois aqui Porque eles estão Travando os arqueiros Vamos ver Vamos ver o que eu tenho Pra fazer contigo Nada Esse herói aqui É muito inútil Cara Ele não faz nada Esse aqui Seria bom lidar Também Mas como é que eu vou Matar esse herói aqui É muito difícil Velho Tá Vamos tentar lidar Aqui Meu Aqui Tem muita oportunidade Pra atacar Mas em todo lugar Eu preciso atacar Não tem muito O que fazer Esses caras aqui Já estão caindo Eles estão tomando Muito dano de magia Ai cara Eu não sei o que fazer Gente Tá muito tentador Atacar aqui Mas eu preciso Limpar esse bicho Aqui Muito fraco Pelo amor Muito fraco Extremamente fraco Se eu deixar Essa unidade aqui Ela vai destruir A gente Mas eu tenho Que começar A causar dano Aqui Não tem outra escolha Vou ter que Vazer manualmente Aqui Eu acho É a única coisa Que eu posso Vazer Essas unidades Voadoras aí Me ferrou Legal Mano Essa unidade Voadora Me ferrou Legal Legal Tem você Pra agir O que significa Absolutamente Nada Porque você É uma unidade Muito fraca Só ficar Defendendo Cara Tô achando Que eu vou Perder Essa batalha Gente Pelo andar Inutilizada Que saco Velho E ele vai Matar Não vai Não posso Fazer nada Com essa unidade Aqui Eu queria Usar alguma Magia Com esse cara Aqui também Mas também Não vai dar Muito cedo Pra summonar Isso aqui Cura Atacar uma cura É muito pouco Ele vai dar Muito dano Em mim Eu sobrevivo Alguns turnos Ainda Quer dizer Deixa eu ver Eu sobrevivo Sim Muito pouco Cara Prefiro Buffar Os meus Soldados Pra desaguentar Mais Só tá Em mim Mesmo Porcaria Né Cara Essa unidade Vai causar Vai destruir Completamente Lá Cara Ai Meu Saco Alado Vamos lá Puxouro Ai Me Para De chegar Na minha Backline Ah Minha Backline Foi Tudo Ferrada Cara Nasceu Tudo Separado Também Bicho Os caras Nasceram Tudo Separado Mano Eu acho Que querer Juntar O pessoal Aqui Deu Ruim Porque Nessa De ficar Querendo Era mais fácil Ficar No cantinho Lutar Lutar No cantinho Eu acho Eu tô achando Que a gente vai perder Essa batalha aqui Porque os meus arqueiros Já estão todos inutilizados Todos Não tem Não tem Nenhum Que vazer Cara Tá A gente tem que limpar Esse arqueiro Aqui Beleza Isso Limpou Esse arqueiro Aqui A gente tem que limpar Esse arqueiro Aqui Agora Se der um Crítico Aqui Melhor atacar Aqui Pra garantir Né Ah Se bem Que eu esqueci De que esse Cara Também Tá Um outro Guerreiro Aqui Então Foi A toa Que eu Fiz Isso Aqui Vamos ver Por aqui Nice Se bem Que agora Já não Significa mais nada Né Porque o meu arqueiro Já Foi pro lelel Dá pra sumonar Dá Dá pra sumonar Precisa Sumonar Mais pra lá Né Não vou Sumonar Ainda Não Nice Mata Esse Miserento Aí Vai Desporrada Aí Uma magia De cura Ia ser Da hora Né Eu tenho Uma magia De cura Aqui Mas Não tem Magia Pra usar Aqui Nesse Mapa Né Completamente Iniquilado Já A unidade Você Mata Pensa É Uma unidade Mais inútil Mata Aqui Pelo menos Pelo menos Vai diminuir A moral Deles Né Tá Bem baixos Diga-se de passagem, né? Esse cara aqui só se ferrou, né? Arqueiro full life aqui, né, bicho? Completamente inutilizado. Não tem nem o que fazer. Parece um checkmate de xadrez até. Opa, tem um arqueiro aqui, cara. A gente pode atacar aqui ou tentar limpar aquele carinha lá. Será que dá dano suficiente? Eu acho que não, cara. Não vou riscar, beleza? Eu acho que ele já tá na merda aqui mesmo. Só aguenta. Isso, vai pra lá, imundiça. Deu bom esse turno aqui, hein, gente? Deu bom. A mata aqui pra limpar os soldados. Os arqueiros. Tanto faz quem eu vou atacar aqui. Ataca você. Era pra ter atacado esse outro, porque aí compartilhava o mesmo alvo, né? Dizia até ter matado, na verdade. A minha magia... Os mortos-vivos. Mano, se eu não usar, agora eu não uso nunca, né? Vamos usar agora. Aê! Não funcionou, porque tinha unidade em cima. Aê! Ô, desgrama, velho. Vou atacar aqueles carinha lá pra ser bem efetivo nas flechadas, velho. E já aniquilar com eles. Meu, esse cara aqui tá muito inútil, na moral. Muito inútil mesmo. Completamente inútil. Se eu me mover aqui, eu vou tomar um ataque de oportunidade de um carinha. Acho que compensa ainda. Tem você. Ah, que delícia. Foi bom ter atacado aquele cara lá, na real. É, a gente venceu. Mas a que preço? Eu pergunto pra vocês. E é capaz do cara vai atacar de volta, né? Mas a gente move as unidades pra defender lá. Não! Não! Não vou deixar vocês fugirem. Não vai fugir uma unidade sequer. O que que eu acabei de usar, cara? Foi sem querer. Não vai fugir ninguém. E esse é bom se eu pudesse forçar um ataque aqui e dar dano em área, né? Mas não é assim que funciona. Opa! Ataquei errado. Não era pra ter feito isso? Ninguém, mano. Ninguém vai fugir. Enfim, esse cara vai fugir ainda. É porque eu ataquei errado, mãe. Tudo bem. Ah, não vai fugir! Seguinte. Fecha. Agora, instantaneamente, move unidades pra cá. Isso. Só pra... ter umas unidades lá de ajuda, tá ligado? Acho que eu preferi os meus golems. Isso. vai atacar de volta, cara. Ai, não vai ter o que vazer agora, eu acho. A gente tem movido mais unidade, cara. Demorei, mano. Vou fazer em off essa batalha aqui. Vamos ver o que vai dar. Pra o episódio não ficar muito grande. Vamos lá ver o primeiro impacto. Esse lado aqui tá muito de boas de vencer. Agora, esse lado aqui, bicho, vai ser um massacre. Não pro meu lado, infelizmente. Vai ser um massacre, cara. Pô, cara. Eu não consigo atacar, velho. Que bosta, velho. Vou fazer nada nesse turno aqui. Nada. Nada, 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 nada. Agora que eu vi que tem uma falha aqui na defesa. Holy shit. Vaza daí, cara. Nenhum ataque aqui tá bom, mano. Nenhum, bicho. Os caras estão com umas unidades bem fortes, hein, cara. Que isso, cara. Eu botei uma unidade aqui atrás porque sempre tem um corno aqui que vem voando alguma coisa, né. Meu, não deu nada de dano, cara. Absurdo isso. Eu tô curando os meus arqueiros aqui atrás, entendeu? Se bem que eles não ganham pelo que eu vi eles não ganham unidades a mais, né. Gastei à toa aí pelo que parece. Gastei à toa, bicho. Vai pra ter curado outro carinha, né. Vou tomar muito cascudo aqui, cara. Olha lá, a unidade tá transportando pra trás, tá vendo? Não dá, cara. É impossível. Ele vai chegar do lado dos arqueiros, meu irmão. Não dá, cara. Ele vai chegar do lado dos arqueiros, velho. Não adianta, velho. Viu? Olha isso, velho. Unidade tiro 1, cara. Como? Ah, já acabou essa batalha aqui. Na moral, bicho. Nem sei o que dá pra fazer aqui pra mudar isso aqui. Aê! Quebrou meu cover. Nice. Aqui a gente vai ter que partir pro ataque, talvez, hein. Pelo menos nos guerreiros, né. E os magos vão atacar de qualquer forma, na verdade, né. tem essa habilidade aqui, ó. Bem, pelo menos ele não mobilizou os caras aqui, né. Eu perdi meu herói aqui, né. Perdi. Ai, cara. Ah, velho. Miss click, mano. É que no... Na desgraça do Zenonaut, você desfaz a ação com o botão direito. Aí é que nesse jogo é o contrário. O botão direito, ele confirma. E é o botão esquerdo que desfaz. Aí eu fico jogando os dois jogos e a minha cabeça buga, velho. Como não bugar, cara? Agora já era, né, mano. Agora já era, bicho. Se a gente não tivesse quebrado a cidade, talvez, né, cara. A gente teria a defesa da cidade, pelo menos. Mas eu tinha que quebrar essa cidade. Só que no fim, agora, a cidade vai voltar inteira, né. E eu perdi todos os meus exércitos, né. Não tão todos, mas a maioria, né. Nem adianta defender, porque, velho, deixa aí, cara. A defender aqui é inútil, né, porque, enfim... Nossa, vai dar um bom dano aqui, ó. Mano, mete paulada, velho. Matar isso aqui já pra... diminuir a moral deles. Que também não vai adiantar de nada. Ó os caras curando toneladas de vida. Você viu isso? Ah, meu Deus. E os meus exércitos já estão todos imobilizados agora. Tá aí uma unidade que eu podia substituir em vez de ter dois golems, podia ter uma unidade que cura, né. Pra ficar curando os golems. Uma ideia muito boa, mano. Pode pensar isso pro próximo exército. Eu tenho uma unidade que eu consigo recrutar de cura, se não me engano. Vou lidar aqui primeiro porque aí a depressão é menor, tá? Tinha que matar os curandeiros, né, bicho? Matar essa porcaria de curandeiro aí, mano. Vai curar tua mãe. Errou uma flechada. Só se cura aí, mano. Aguenta aí. Aqui já foi todo o exército pro Leleu, né. Todo o exército que já foi pro Leleu. Inclusive, meu herói e eu desperdicei aquela magia de congelar os mortos, bicho. Talvez a gente vença a batalha, né. Vamos ver. Essa é a unidade que tá imobilizada. Não tem nem pra onde ir. Só sobrou eles, né. Morreu todos os outros carinhas aí. É, vamos ver, né. Acho que não dá pra vencer, mas enfim. Todos os arqueiros aí já eram. Pior que eles aguentaram porrada pra caramba, mano. Olha isso, velho. Tier 1. Que isso, mano. Tier 1, meu irmão. Que tipo de Tier 1 é isso, velho? Que tipo de Tier 1 é isso, velho? Nossa, eles não podem nem fazer nada. Você pode, o que significa nada também, né. Correto seria atacar aqui, né. É o que eu vou fazer. Nossa, deu muito ruim os rolamentos de dano. Simplesmente deu muito ruim. É, não vai dar não, gente. Tentei. Ó, não tem nem pra onde eu ir aqui, cara. Não tem nem pra onde ir, porque aqui eu vou fugir se eu vier. E aqui eu vou continuar ainda na zona de controle. As minhas unidades estão fugindo da batalha, pelo jeito. Cara, que desastre essa luta. Eu acho que se fosse no automático ia ser melhor, bicho. Fugiram. Cara, que desastre, velho. Que desastre, velho. Que desastre, cara. Que desastre, mano. Gostou essa unidade que guerreira, velho. Ainda vou levar um comigo. Eu levei porra nenhuma. Morri ainda. Pode, né? Seu merda. Puta que pariu, mano. A cidade voltou à vida, mano. Desgraça, velho. Esse episódio foi um inteiro nada, né? Porra, bicho. Na moral, cara. A cidade voltou de volta, cara. Voltou inteira, meu irmão. Voltou inteira, cara. Que saco, né, gente? Vou trazer essas unidades aqui de baixo. São horríveis, mas vou ter que trazer para a treta. isso aqui é muito perigoso, cara. Mas eu vou ter que deixar essas unidades aí, velho. Porque a situação aqui complicou demais, cara. Vamos lá. Vou passar o turno. E já vou mandar as minhas unidades para cá o quanto antes. só vai. Sério, cara? Ele vai chusumar um exército ainda, bicho? Mas chamou pouco, né? Chamou pouco ainda. Dá um bom combate. Tá. Essa batalha, sim, eu vou fazer em off, tá, gente? Sim. Perdi, acho que, uma unidade só. Fecha. E já move esse cara para cá. Ataca aí, seu bosta. Cara, estou com muita raiva, bicho. Na moral. Estou extremamente a 100% putaço. Fazer mais uma batalha aqui, mas eu vou no automático mesmo. Aos pouquinhos estou eliminando as unidades do cara aí, né? Estão vindo para cá, não sei fazer o quê. Ah, veio enfrentar esses exércitos que eu recuei. Eu botei aqui para voltar para a Fortaleza. Aí o cara veio lá não sei de onde, mano. Muito distante com dois exércitos que tacou. Aqui não tem o que fazer, porque o cara só tem cavalaria e eu só tenho um arqueiro, cara. E eu ainda estou no território que eu não consigo usar spell, né? Então, bicho, não tem nenhum que vazia aqui, né? Não tem nada o que vazia aqui. Cara, a IA é muito argilosa, cara, muito argilosa. Tipo, os caras se aproveitam muito de exércitos assim, separadinhos, assim, os caras... Vamos ver se a gente consegue beitar eles também, né? Agora você cometeu um erro, cara. Você cometeu um erro. Eu estou no meu território agora. Eu estou? Acho que estou. Aqui no meu território eu tenho magias. Bitch! Vamos ver o que eles vão fazer. Muito top essa magia aqui, do meteoro. Tem mais um turno ainda que vai atacar o meteoro. Pô, errei a flechada, cara. Muito da hora, cara. Consegui vencer a batalha. Finalmente, vamos queimar essa cidade. Cara, eu preciso a gente inteiro para fazer isso, bicho. genocídio! Agora a gente pode aumentar de tamanho aqui, ó. Dá para crescer mais? Dá, ó. Ah, mas eu já vou... Eu já vou o mais distante possível. Nossa, essa cidade tinha muito... Uma tela na PQP, bicho. olha, essa província tinha muita... Ué. Tem que aguardar o combate aqui, ó. Aí, ó. Agora não tem mais. Mas crescemos bastante, né? Pegamos até lá, mano. Olha isso, mano. Aí tem todas pedaços para pegar. A minha cidade-estado agora pode crescer para cá também. Eu vou deixar isso aqui para ele, né? Galera, desculpa o episódio imenso. Todos os episódios dessa série estão imensos, né, gente? Pô, mas aconteceu muita coisa nesse episódio. Galera, eu comecei a fazer aliança com esse cara aqui, dei um monte de presente, virei o Sugar Daddy dele. E eu quero tentar ver se eu consigo vassalizar ele, porque ele está bem fraco, tá ligado? Tem duas cidades só. Eu achei que ele ia perder essa cidade aqui. Ele quase perdeu, na verdade, né? Ele estava sofrendo um cerco, mas ele conseguiu reverter. Mas ele está em guerra com esse cara aqui, ele está bem na merda, né? Então, se a gente conseguir vassalizar ele, vai dar bom, né, cara? Aí eu fiz todo o possível de tratado com ele, tá? Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa interessante aqui. Não, basicamente não. Enfim, gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Fui!